Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as principais palavras e frases em português para o dia a dia e as viagens. Os vídeos de português para iniciantes estrangeiros têm legendas em português e em inglês. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Olá, neste vídeo de português para estrangeiros eu vou ensinar para você diferentes formas como você pode pedir desculpas em português. Começamos pelas frases que você vai ensinar e dizer se você cometeu um erro, se você está assumindo responsabilidade por um erro cometido por você. E vão ser primeiro as frases genéricas que são perdão, peço desculpas, preciso me desculpar. E agora eu vou ensinar para você duas frases que funcionam em qualquer situação, formal ou informal. E são as seguintes por favor me perdoe e por favor me desculpe. Porém no português do Brasil coloquial você também pode escutar me perdoa, me desculpa. Que vão ser usadas essas duas frases especialmente se você está se dirigindo à pessoa usando você. Ou seja, são mais informais. Eu vou repetir. Em todas as situações você pode dizer me perdoe, me desculpe. Em situações mais informais você também poderia dizer me perdoa, me desculpa. E, bom, se você quiser usar um português bem coloquial, você também pode pedir desculpas dizendo foi mal. É um português bem, bem, assim, da rua, mas é um português adequado e é uma forma de você pedir desculpas para um amigo, por exemplo, se você fez alguma coisa errada. E também existem em português algumas frases que você vai dizer, não no caso de você ter feito algo errado, mas no caso de você mostrar empatia por uma pessoa que está passando por uma situação complicada. E são as frases sinto muito e lamento muito. Ou seja, essas frases mostram compaixão, solidariedade com outra pessoa. Não tanto que você assume a responsabilidade por um erro que você cometeu. E como você reage quando alguém pede desculpas? Existem várias fórmulas em português também. As principais são desculpas aceitas, não tem problema, não se preocupe, está perdoado, está perdoada. E, por último, um pouco mais de vocabulário sobre esse aspecto de pedir desculpas em português. Você pode dizer fazer as pazes e se reconciliar ou, inclusive, ficar de bem. Isso é quando duas pessoas simplesmente se perdoam uma à outra, certo? Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre as desculpas em português para estrangeiros. Olá, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quiser continuar aprendendo português de forma totalmente gratuita, você tem aqui na descrição do vídeo mais conteúdo com vídeos, áudios e PDF, muito mais, em português para iniciantes. Totalmente gratuito. Você também tem um curso online de autoaprendizado de português com explicações em inglês, em alemão e em espanhol. O curso tem certificado e é totalmente gratuito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, também inscreva-se no canal e deixe um comentário indicando o que mais você gostaria de aprender em português, porque assim eu posso criar conteúdos adaptados às necessidades e desejos dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio e espero que você se divirta muito aprendendo português.